O Palco do Povo, o melhor repertório das filarmónicas e orquestras de sopro, nacionais e internacionais. O Palco do Povo, com Daniel Vieira. O Palco do Povo, com Daniel Vieira. O Palco do Povo, com Daniel Vieira. O Palco do Povo. O Palco do Povo, com Daniel Vieira. O Palco do Povo, com Daniel Vieira. O Palco do Povo, com Daniel Vieira. Olá, amigos. Foi assim o início de mais um Palco do Povo. Hoje as honras de abertura foram para a Sociedade de Instrução e Recreativa de Lares, sob a direção de Paulo Silva, com a Marcha Novita de Wim Lazarons. Agora tenho para escutar o passo do Povo Vicente Ruiz El Soro, de Enrique Ross, uma interpretação da banda sinfónica de Algemesí. Dirige o maestro Alberto Ferrer e Martínez. O Palco do Povo, com Daniel Vieira. O Palco do Povo, com Daniel Vieira. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Ouvimos a flashback, a presença de Sérgio Carolino na tuba, acompanhado pela Banda Sinfónica Portuguesa. Continuamos o programa agora com a Fedarmónica Ressurreição de Mira e o medley Showtime, um arranjo de Jorge Domingos, a dirigir o maestro Jorge Paulo Margaça. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto